Novinha, novinha, você tá na minha T-pop, T-pop, T-play Novinha, gostosa, sai da frente, sai do meio E o negão tá sem frente em você E aí, toda excitada com essa rama Novinha, gostosa, balança essa rama Que tá, que tá sem cara Novinha, gostosa, tu sabe, senta, tu teta, tu teta Novinha, gostosa, lava e cachucada, violenta Tu senta, tu teta, na posição da terereca Novinha, gostosa, vi até a festa do seu malicioso Novinha, novinha, gostosa, sai da frente, sai do meio E o que não tem cara Novinha, novinha, você tá na minha T-pop, T-pop, T-play Novinha, gostosa, sai da frente, sai do meio E o que não tem cara E aí, toda excitada com essa rama Novinha, gostosa, balança essa rama Novinha, fica, 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 sem parar Novinha, gostosa, tu sabe, senta Tu senta, tu senta Novinha, gostosa, va e cachucada, violenta Tu senta, tu senta Na posição da terereca Novinha, gostosa, va e até a festa Do seu malicioso, tá aí Um arquinho, todo temerboso Louco de tesão Novinha, te garanto que vai ser só paixão Não, 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 não Tchau, tchau.